Olha só a arte própria, querendo inovar sempre a sua casa com um preço campeão. Aliás, você chega aqui, você encontra tantos estilos, Marcos, que até é difícil. É difícil. É legal isso, né, Mônica? É verdade. Você tem várias opções, desde uma casa de campo, uma casa bem moderna, como esses grafismos que ele mostrou agora, né? Ou as molduras, né? Tem uma linha de molduras prateadas, super tendência. Madeira, do jeito que você quiser. Madeira escura, clara. Quadrinhos, a gente sempre faz promoções com quadrinhos. 10 reais, Feng Shui, desejando boa sorte, precisa fazer um cantinho na sua casa, 5 reais esses de peixinhos, ó. Tem toda semana, tem mais de 10 a 12 itens novos em todas as lojas. Então venha procurar, porque são várias lojas, tem uma sempre pertinho de você. Aqui na Turia Sul? 1.259, essa loja abre no domingo, tem na K12 de Almeida, na Gabriel, tem a loja nova, que é um sucesso, na Vida Mostra 175, telefone é 3864-2971. E a sua casa linda? É isso aí, tenho certeza, vai ficar.